Eu amo você, meu Peter. Você é extraordinário. Mais do que pode imaginar. Prometo que me verá de novo. Neste mundo. Ou em outro. Aqui é o Canadá. Esse é o pirata que todos os piratas têm. Baba Negra! Bem-vindo à Terra do Nunca! Seja corajoso, Peter. Eu tento ser. Meu nome é James Gancho. Tô tentando salvar sua vida, garoto. Por quê? Deixa que eu cuido disso. Bondosa donzela, nós viemos em paz. O pequeno usa uma flauta de pano. Pano é o guerreiro mais corajoso da nossa trilha. Estava escrito, quando você retornasse, nos eniríamos contra os piratas. Se o Baba Negra vai destruir tudo, então eu vou enfrentá-lo. Ajoelhe-se. Eu nunca me curvarei a você. A hora é de acordar. Vamos lá! Temos uma profecia antiga. Fala de um garoto. Um garoto que desapareceria deste mundo. Até que tivesse a idade certa para voltar. E liderar uma rebelião contra mim. Um garoto que poderia voar. Vamos, garoto. Faça eles acreditarem. Eu acredito. Eu acredito. Lagoa da Sereia. Acho que vai gostar delas. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Tchau. Tchau. E aí